Ação de líder é bancada Podemos. Caros colegas, senhora presidente, suba essa tribuna hoje, como falou o vereador Fantinel, de cara limpa, né? Depois de um ano e dois meses sendo obrigado a usar uma coisa que eu não queria, estamos aqui começando de próprio o nosso mandato sem máscaras. Hoje seria um dia de muita alegria, gostaria de... A gente fica até mexendo aqui, parece que tem a máscara, vereador. Gostaria de vir aqui e poder externar a minha alegria completa por a gente ter se livrado desse artefato que foi comprovadamente, por exemplo, as máscaras de pano e o vereador Fantinel comprovadamente que não serviam de nada além de atrapalhar, né? De ontem para hoje, porém, recebi diversas, e posso arriscar dizer, centenas de mensagens de pais completamente revoltados com a situação das crianças de 6 a 11 anos. Tenho certeza que a hora que o teu celular foi a mesma situação que o meu. Eu gostaria de fazer uma lembrança de como o Brasil está hoje. No começo da pandemia, o STF decidiu que o presidente não mandava. É verdade ou eu estou mentindo, vereador Fatiama? É verdade. Beleza. Aí o STF falou que quem manda eram os governadores. Beleza. Então, todo mundo aceitou que os governadores. O governador do Rio Grande do Sul fez diversos decretos, teve a questão das banderolas, teve a questão do distanciamento, ele era autoridade. E ele, semanas atrás, disse, seguindo a OMS, que já disse desde agosto de 2020, crianças até 11 anos não precisam usar máscaras. Pois bem, uma associação denominada Pais e Mães pela Democracia, que faz parte, se não me falha a memória, uma vereadora de esquerda do PSOL, entrou na justiça essa associação, que pelas fotos publicadas corresponde a 20 pessoas, e conseguiu uma liminar que diz que crianças de 6 a 11 anos têm que usar máscara. Ou seja, uma juíza decidiu que o governador não manda mais. Agora, quem manda é a Associação Mães e Pais pela Democracia. Essa era a situação. Depois disso, a gente teve agora uma nova situação, uma enxurrada de decretos de prefeitos, liberando o uso de máscaras em ambientes abertos, primeiro. Aí sentiram que não teve nenhum tipo de ação judicial, e agora liberaram em locais fechados. Claro, com algumas restrições de transporte público, que, enfim, hospitais, e aí a gente até pode discutir, mas tranquilo. Mas o que acontece agora? Olha, voltando lá, o presidente não manda, porque o STF falou que não manda. O governador mandava, daí ele não manda mais. Daí agora, pais e mães pela democracia, a justiça disse que o governador não manda. Aí agora a gente chegou à prefeitura, e agora a gente está tendo uma situação mais adversa ainda. Por quê? Porque cada prefeito tem um entendimento. E aqui, vereador Bressan, eu jamais vou condenar o prefeito Adiló, porque eu sou um cara honesto, eu não vou sair nas redes sociais condenando quem não deve ser condenado. E eu já o critiquei aqui e já o elogiei. Isso é ser independente. O Ministério Público entende que a decisão liminar precisa ser cumprida. Não adianta fazer vídeo na internet, que nem o teu amigo lá, vereador Fontenal, colocando um monte de mentira. Porque a gente, decisão liminar, por mais que a gente discorde, a gente tem que cumprir. Porque senão vira um país que não tem lei nenhuma. Então o que acontece? Agora a gente tem prefeituras, por exemplo, recebi de Farropilha, de Porto Alegre, liberado às escolas. De 6 a 11 anos pode. Pode, estão indo sem máscara lá. Outras cidades podem. Outras não podem. Então a gente está numa confusão jurídica. E tu sabe quem mais sofre com tudo isso? É o vereador Aladice. É o vereador Aladice. As crianças. Recebi hoje uma que comprou o oxímetro para medir a oxigenação do filho fazendo educação. Ela foi na escola e mediu. Ela disse que o meu filho estava com 90 de oxigenação. Isso sem contar os diversos relatos. O vereador Bressan me confessou também que recebemos de crianças que desenvolveram síndromes, de crianças que se assavam porque elas babam. Então, diversos problemas. Então eu queria dizer que, enfim, parte da sociedade, excluindo as crianças de 6 a 11 anos, tem a liberdade. Aqui dentro a gente tem o vereador Felipe, vereador Renato, vereadora Marisol, vereadora Denise usando máscara. Pode usar o resto da vida. Para mim não me faz diferença. O que eu sempre defendi é a liberdade. Liberdade. A gente tem que respeitar a liberdade. A nossa liberdade termina de começa do outro. Se pessoas acham que a máscara funciona, que bom que usem para sempre. Não vão pegar gripe, não vão pegar nada. Está ótimo. Mas eu não quero usar. Então a liberdade, ela precisa ser respeitada. E cabe aqui entrar nos anais dessa casa. Que se daqui 100 anos houver uma nova pandemia, que seja estudado essa. Onde nós deixamos nossas crianças há mais de 400 dias sem aulas. E tenho certeza que os resultados virão ali na frente. O que foi feito contra as crianças. Absurdos como este, de fechar igrejas. O vereador Fiusa não está aí. Mas de fechar igrejas. Ai, desculpa, vereador Fiusa. Estava falando de igrejas. E o senhor, como pastor, eu gostaria de lhe mencionar que nada se compara a fechar escolas e fechar igrejas. É inominável o que foi feito nesse período. Então, que as próximas gerações, caso isso aconteça de novo, não cometam os mesmos erros que nós cometemos. Vereador Cadori, seu aparte, por gentileza. Vereador Marcon, sempre eu vi a pandemia com seriedade. Sempre defendi a vacina como caminho sólido e queria dar resultado. Acho que a máscara cumpriu seu papel, mas nos últimos tempos nós já tínhamos feito uma indicação, apesar de termos já recebido muitas críticas à época, mas chegou um momento que ela não se justifica mais. As pessoas, na maioria, não usam. Há uma incoerência, em alguns locais é usado, em outros não. Enfim, cumpriu seu papel e hoje eu defendi, pressionei o prefeito, coloquei a minha opinião para ele e ele, felizmente, desobrigou o uso da máscara. Eu acho que é um momento oportuno, mas nem por isso a sociedade, a população deve se descuidar do uso do álcool em gel, de cuidados básicos e quem quiser usar a máscara, como o senhor disse muito bem, tem a liberdade de usar. E acho até que ela vai ficar como um legado. assim como o álcool em gel vai ficar como um cuidado maior que as pessoas vão ter na higienização, a máscara, para muitos, será um instrumento que será usado quase que rotineiramente. Então, parabéns ao prefeito e deixar claro aquilo que o senhor colocou também. As crianças de 6 a 11 anos, elas não estão liberadas do uso da máscara por uma decisão judicial. E decisão judicial tanto o prefeito como o governador tem que acatar como todos nós. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Cadório. Já lhe passo a parte, vereador Fantinel. Só para complementar que eu recebi um e-mail há poucos instantes atrás que o Instituto Federal decidiu que lá quem manda é o Instituto Federal. Então, lá não se cumpre decisão judicial, lá não se cumpre decreto do prefeito, lá não se cumpre nada. Quem manda é o Instituto Federal. Então, as pessoas estão me perguntando, eu posso entrar no Instituto sem máscara? eu estou dizendo, olha, se você tiver mais que 11 anos pela lei que está vigente, você pode. Então, como nós cumprimos a determinação, vereador Bressan, a gente tem que exigir que essas pessoas cumpram também. Seu aparte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Marcon, parabéns aí pela pauta que o senhor está trazendo aqui, é muito importante. Nós começamos aí, eu, o senhor, o vereador Bressan, Scalco e vários outros, aí Bortola, enfim, na luta pelo fim das máscaras, né? Agora a gente fica feliz vendo que uma boa parte conseguiu, as crianças ainda estamos na luta por esse motivo que o senhor falou. Mas eu queria ser breve no seguinte, a ciência teve a sua oportunidade para fazer as suas pesquisas a respeito da vacina. Se tivermos uma próxima pandemia ali na frente, se quiser que o Fantinel se vacine, a vacina vai ter que dar resultado. Ou seja, vacinou, não pega mais. Eu só espero que isso sirva de lição para aqueles que a inventam. Obrigado, vereador. E para finalizar, caros colegas, hoje então é um dia que marca uma virada de página para nós, que possamos então recuperar o que as crianças perderam, recuperar os empregos que foram destruídos e recuperar nossa economia. Que economia nada mais é do que comida na mesa, saúde de qualidade e educação de qualidade. Obrigado, senhora presidente. Uma declaração de líder da bancada. Uma declaração de líder